Agora é o PSTU. Construir nas lutas um Brasil para os trabalhadores. Todos estão indignados com os políticos e suas falcatruas. Eles só defendem seus próprios privilégios e os interesses dos banqueiros e patrões que, aliás, estão despejando milhões de reais em suas campanhas para reelegê-los. Tá na hora de mudar esse congresso. Tá na hora de eleger deputados do PSTU. Deputados do PSTU vão receber o mesmo salário que recebiam antes de eleitos. Vão defender que salário de deputado não pode ser maior que o de um operário ou professor. Vão estar a serviço das lutas. E vão denunciar as falcatruas do governo, dos políticos e do Congresso Nacional. Eleja deputados do PSTU e ajude a fortalecer a luta por um governo dos trabalhadores sem patrões. Vote Zé Maria, presidente.